E aí pessoal, mais um vídeo no canal Pirilio da Razinha, pessoal hoje mais uma trollagem Vamos começar agora as trollagens Peço aí que vocês deem ideia, coloca aí nos comentários a ideia de trollagem que eu falei com o Pirilio Deixar o anão zangado, bravo Estão fazendo ainda algumas coisas na casa dele aí, os pedreiros Então a gente vai pegar ali, os caras farrando as coisas ali Eu vou ver o que ele tá fazendo também, que eu não sei se ele tá trabalhando, se ele tá dormindo Aí pessoal, como é que vai ser essa trollagem? Repare na bagunça não, que eu vou dar um giro aqui, pessoal Vai ser o seguinte Eu vou dizer que isso daqui é um aparelho pra testar se o bicho tá potente, entendeu? Acho que vocês entenderam, né? Se o bicho tá potente, se ele assoprar aqui e isso daqui apitar Vou dizer que é como se fosse um apito Se isso daqui apitar é porque o homem tá potente, o homem tá namorador Mas se não apitar, quer dizer que o bicho não tá namorador não Aí como é que vai ser? Ele vai assoprar, vai assoprar e não vai sair nada, né? Não vai sair só porque aqui é só um cano, não tem nada de apito Não vai sair nada Aí pessoal, eu vou colocar farinha dentro desse outro aqui Aí a farinha vai ficar aqui, né? Nesse meio Aí na hora que eu for assoprar, eu vou dizer Então me veja aqui direitinho, né? Aí eu vou deixar bem próximo, vou ficar cocado pra ficar baixo na mesma altura que ele Pra na hora que eu assoprar, pessoal, vai sair a farinha todinha na cara dele Então fique ligado aí porque a resenha hoje vai ser muito grande A resenha vai ser pesada hoje Aí eu vou colocar aqui com esse funilzinho, né? Aqui dentro pra não sujar também, pra não ficar sujo Essa farinha Então fique ligado que já já, quando eu tiver certinho aqui as coisas Eu já vou pra lá Pessoal, eu já coloquei já a farinha no negócio Só que eu vou pegar só daqui a pouco Vou tentar enrolar ele, né? Daqui a pouco eu pego Vocês vão ver lá o que ele tá fazendo Pra gente saber, ter a certeza se não ele não tá dormindo Oxem Tá fazendo o que aí, macho? Puta que parede E tu tá... E tu virou marceneira agora, filho? Virasse marceneira agora, filho? Tá fazendo o que? Eu quero trabalhar na tua capa, tu vê? O que eu faço? Virasse marceneira agora, filho? Tá vendo não? Tá vendo que é reforma? É o que, homem? É reforma Tá o que, homem? Reforma! Tá o que, homem? Reforma Ah, punha, que pariu! Tá em reforma, né, filho? Reforma, a cara da minha mãe tá de reforma A cara de quem? Mamãe, olha aí A cara de mamãe, hein? Eita, ressaca do trem, homem E aí, a ressaca... Eu comecei a mexer com madeira e comecei a tossir E é, né, homem? É Tô, tô, tô Rapaz, eu acho que ele... Olha Não, pra chegar eu vou mostrar Eu não sabia que eu ia chegar, velho Não, tu achou que era uma... Já, eita É o oi grande, bota o oi grande Olha Oi grande, hein? Porta nova Ah, rapaz Quer ver? Porta nova, velho Porta nova E a porta velha A velha aqui nele Tá certo Emaçando tudo, olha Emaçando tudo Tá maçando, tá pintando, tá fazendo tudo Olha Eu confio novo Agora Tu quer ver Tu quer ver A felicidade é com a minha moizinha Tá feliz, né? Graças a Deus Tá feliz Tá feliz, né? Sabe o que? Ela Deu uma gel, né? Tomando café Aí ela falou É Não comendo café lá, moço Amigo Não comendo café É, mano Tudo que eu peço Tá acontecendo Coisa boa Rapaz É uma maravilha É a felicidade dela Isso, com certeza Agora tudo no chão Agora tudo no chão de uma O que, filho? Tudo no chão de uma E aí? Pera Oxi Diga aí, o que é? É, eu vim de raparulho Aí você já é coisa errada aí Porque Tá todo safadinho Não, não Não, não Tudo no chão de uma Olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Eita, porra Eita, guarda-roupa grande Fica ali perto dele Fica ali perto dele Não Guarda-roupa grande Da bichinha Viu? É pra Eu acho que é pra Esconder uns 10 Dois Não Ah, um em cima do outro Olha Tá mais de 20 Eita, guarda-roupa Olha Olha Isso é um guarda-roupa Vai dormir aí, filho? Vai dormir aí nesse guarda-roupa, é? É roupa dela Vai dormir no guarda-roupa, é? Não, não tem nem 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 Ei, parabéns Isso aqui Você é um guarda-roupa Presente pra mamãe Aí tá certo Parabéns 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 Isso aí Isso é um homem Agora se a terra Tá com o rosto Eu tô aqui atrás Ah, entendi Entendeu? E lá Lá atrás Eu tô ouvindo ela zoar também Coisa boa Coisa boa Tá fazendo tudo É obra É obra Vai botar a cerâmica lá atrás Tá gostando não, Nossa? Não, mas É, vai tomar na comida lá Tá gostando não? Olha a janela nova Janela nova É, a janela nova É Eu falei Foi, mãe? Eu falei Tira essa janela da vez Tira essa ponta nova É, tá tudo novo Tudo novo Tudo novo E lá atrás A cerâmica Vamos botar a cerâmica lá Vamos botar a cerâmica lá Vamos botar a cerâmica lá, Nossa? Vai Ó Ó A piseira A dona A senhora já escolheu? Nova também Olha A janela nova Aqui é só cerâmica Olha Aqui é outra porta nova Aqui é outra porta Aqui é outra porta Aqui é outra porta Não Aqui 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 é outra porta não Não importa Na cozinha Mostra aí, moleque Mostra aí Olha aí Ó, mãe Esse já está aqui A gente não é muito café Não é, mãe Eu vou comer daqui a pouco Já escolheu a cerâmica, não? Já escolheu a cerâmica? Tá falando Já? Olha aí Olha aí Olha aí Esse que fúdio Que a cerâmica vai estar trumpada Mostra lá a cerâmica Para entender Não, 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 não Como é que é a cerâmica Aqui Mostra lá Aqui Olha aqui Eu mostrei aqui Olha pessoal Vou fazer o tu Aqui Aqui a gente é toda cerâmica Vai Bota aí Bota aí Bota café pra nós aí Bota café pra nós Pia nova Pia nova? Pia nova Rapaz, vai Só tem tu aqui, né? Vai, papo Vou de aqui Tu vai me ver Não, calma Calma, rapaz Tu não é velho Rapaz Tu não é Sim, calma Sim, mostre lá Mostre lá Mostre aí, mostra aí Olha a cerâmica Eita cerâmica Bonita, rapaz Olha aí, pessoal Bonita Bonita Olha aí, pessoal A cerâmica Foi dela, foi dela Você não escolheu Ela escolheu Ela escolheu Não, ué Se, se ela não escolheu Ih, mulher Se vocês não pegam Se eu for escolher pra ela Ela diz não Vai dar errado Tem que ir lá e tocar Tá certo E a argamassa aqui já Reajunte É tudo bom Ih, vem cá Escuta Vem cá Tem alguém chamando tu ali na frente Vai falar com ele logo? Por favor Fala com o rapaz lá Chegou, pessoal Chegou o fã agora aqui Chegou os fãs aí Tem que ir Ih, se liga Eu vou querer que tu grava um vídeo Olha lá frente Espera só o menino O filho tá com os fãs dele ali Pessoal Eu vou pegar lá no carro agora Chegou os fãs aí Aqui eu tô atendendo os fãs Aqui eu tô atendendo o fonte Mas na hora que Eu vou agora, né Tapear ele Vou pegar o negócio E tu vai lá pra frente Travar Na hora Vou parar um pouquinho aqui Porque eu acho que vai demorar um pouquinho Pra tirar foto Aí tu vai lá pra frente Vou fazer um tolagem Pesada Eu tô nem ligado não Tá achando, né Só mostrando a casa aqui Tá achando Mas é rapidinho Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando Não, é rapidinho Já sei o que tá achando Não Ele tá trabalhando Eu escuto Ele tá trabalhando Quando vai se parar não 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 sei o que vai lá não Não sei o que vai lá não Porque ele tá trabalhando Tá É Tá bom, tá bom Vamos mudar Ele continuar Daqui a pouco eu chamo Tá dando uma cagada aqui Ai O que é que vai lá Tu tá dando uma cagada aqui Ei Eita, cagada Rapaz Rapaz Ô Mãe Que é Caquinha de medra A gelera se cagou, mãe Eu só fiz mijar, rapaz Vem cá, vem cá Vai por ali Vai por ali pra dar uma Passa aí Deu uma silêncio, hein Olha Vem cá Fala com ela Fala com ela Que eu vou aqui Fala com ela Olha Ok Gatilha de medra na peste De medra? Cagou, acalma Hoje ele não se cagou, não Mãe Vem cá lá de falha De falha de se cagou Ele se cagou Apoi entrava Porque apanhei com É, apanhei com ela Vou mandar ele Descargar por lá A bosta dele Vai que atriva de medra É Eu vou cair É, rapaz Correu, mano Como é a Júlio? É, valeu Só para aposar a tua bosta Ele correu, mano Cagou A tua bosta Esse tá com dor de barriga Não, não Mas vamos ver Eu vou mandar ele Vou mandar ele Esse negócio é Esse é o baixo em casa também Esse negócio é muito O coração tá bem Não vai nem falhar Vai cá, mano Esse negócio é muito O pessoal Seu fã Isso daqui não é um revólver não, rapaz Não é um revólver não Olha Seus fãs Será silêncio? Eu quero saber Se o pilho realmente É um cabal rochado Namorador Pô, fala que tu é namorador, né? É Eu quero saber Se realmente o pilho é rochado Se ele realmente é namorador Aí mandar Esse aparelho aqui Como é que é esse aparelho Esse aparelho Esse aparelho Esse pessoal tá vendo direito Tá claro aí o negócio Pegando direitinho Esse aparelho é o seguinte Se você tiver potente Tiver arrochado O negócio tiver arrochado mesmo É Se você assoprar ele Vai apitar Agora se o negócio tiver fraco Não apita nada Vai apitar não Aí se tiver bom Se tiver bom o negócio apita Aí se tiver Aí o negócio tiver fraco E vai apitar Não vai apitar nada Ah, tá lá Vá, tá lá E daí? Deixa eu passar vergonha Vou passar vergonha Agora tem que assoprar com força Se não for Vai mais nada Vai mais vezes E cachorro com força Se ele assoprar Isso aqui tiver É um negócio bom mesmo Se o negócio tiver potente É porque tá bom É porque tá bom Agora, meu amigo Se não tiver Vai ser vergonha pra tudo Pode assopar? Pode assopar? Pode assopar? Pode? Pode assopar Não, tá apitando não Tem que apitar Não, não Você tá apitando Não É pra assopiar Não Ah, tá dando errado o negócio Tu tem que assopar Mas você tem que assopiar Não, não é assim não Vai pra puta O que é que faria? Vai pra puta O ar subiu É subir o fino Se for assim não vale não Assim tu tá suspindo O negócio Não tá assim Quer dizer que tá fraco Não é assim não Rapaz Rapaz Tá fraco o negócio Tu quer ver como é que funciona? Vai Rapaz Olha Olha Você tá vendo aí O cabalinho que é arrochado Vai O morador Ele tá frouxo Vem aqui direitinho Como é que é Faz atenção Olha Olha pra cá Direitinho Calma 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 Não, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Seu f***. Vai, irmão. Seu f***. Feira da p***. Seu se f***. Feira da p***. Vai para a gente com teu pai. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Joga não. Joga não. Calma. Calma, rapaz. Manda agora o xalacão verde, manda. Seu f***. Vamos deixar o like no vídeo, rapaz. Olha. Olha. Olha, sinal. Sinal que o negócio está fraco, né? Sinal que o negócio está fraco, né? Sinal que o negócio está fraco. Seu f***. Manda a galera se inscrever no canal, rapaz. Vem aqui. Não para as marcas, não. Mande, rapaz. Está fraco o negócio. É o que? É o corpo de facão. É o que? Calma, rapaz. Calma. Vem para cá. Não, calma, calma, calma. Vem aqui, rapaz. Para que é isso tudo? Vem. Para que é isso tudo? A mão chega por aí amanhã. Vamos embora, vamos embora. Calma, 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 calma.